Que tal fazer sua rematrícula? Então basta seguir o passo a passo e preencher sua grade para o primeiro semestre de 2021. Vamos lá? Primeiro, faça o acesso no Virtual Class com seu CPF e senha. Confira seu curso no lado direito superior da tela e escolha a opção Renovação Online. Clique no dia da semana e escolha as disciplinas que deseja cursar e os horários das aulas. Repita o processo em todos os dias da semana conforme desejar. À medida em que as disciplinas forem sendo selecionadas, o sistema mostrará os valores das suas mensalidades. Ao avançar, leia seu contrato e clique em Aceitar. O sistema irá validar a renovação da sua matrícula automaticamente e gerar as parcelas para pagamento, que pode ser feito no próprio portal, em cartão de crédito ou em boleto bancário. Pronto! Agora é só curtir as férias e esperar o início do próximo semestre. Esperamos vocês!